Estes senhores, estes meninos e estas meninas, vêm de uma escola que se chama EZAD, que é na Escalma da Rainha. São os senhores que vos vão ajudar hoje a escolher a vossa máquina de todas aquelas que vocês desenharam. Como eu disse, vão escolher uma, vão à votação. E depois são estes senhores que hoje vão ajudar a desenhar a máquina definitiva que vocês escolheram. Eu mostro a máquina, mostro o desenho, mostro para que é que ela serve e vocês, se acharem que esta máquina vos dava jeito, podem pôr-la no ar e votar. Não, não temo certo. Deixem-me a gente olhar. Não esta máquina tem duas funções. Quem é que está lá atrás da máquina tentiva? Só um problema. Quem está lá mesmo? Tchau. 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 Tchau.